Essa é a receita do samba Alegria chegou, receita fala alto sim senhor Essa é a receita do samba Trazendo maneiro, um ritmo gostoso Tempero brasileiro, adeus da princesa Alegria chegou, receita fala alto sim senhor Sutileza no cavaco, balanço no bandeiro Mesa na badeira, é festa o tempo inteiro Viola que ponteia, insulta o marcador É médio que alivia minha dor Essa é a receita do samba Trazendo maneiro, um ritmo gostoso Tempero brasileiro, adeus da tristeza Alegria chegou, receita fala alto sim senhor Sutileza no cavaco, balanço no bandeiro Mesa na badeira, é festa o tempo inteiro Viola que ponteia, insulta o marcador É médio que alivia minha dor Receita, receita do samba Receita, receita do samba Receita Valeu rapaziada Obrigado doutor Celso, meu parceiro nesse samba